O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Há algum tempo atrás, um navio de carga teve uma explosão na casa de máquinas, que provocou um rombo violento no casco do navio e ele começou a pegar fogo e ao mesmo tempo afundar. A tripulação daquele cargueiro desceu rapidamente um bote salva-vidas e oito marinheiros, oito homens, conseguiram escapar do naufrágio dentro daquele bote salva-vidas. Mas eles haviam apenas retardado a morte, porque na verdade estavam perdidos em alto mar, num denso nevoeiro, e eles sabiam que jamais alcançariam a terra firme. E aqueles homens estavam atravessando a madrugada naquele nevoeiro em total desespero, com trevas em volta e não sabiam o que fazer. Quando de repente começaram a orar, começaram a aclamar a Deus. Ó Deus, salva-nos nesta escuridão, salva-nos da morte, salva-nos desse triste destino. E de repente apareceu um holofote, uma luz, que foi brilhando no nevoeiro e ficando cada vez mais forte. E era um navio que passava por ali. E eles começaram a gritar e o navio, vendo aqueles marinheiros no bote, Aproximou-se, e os marinheiros no bote salva-vida, viram o nome do navio que se aproximava. E o nome do navio era, Milagre de Cristo. Os marinheiros comemoraram, e eles ficaram felizes, e subiram para aquele navio, e chegaram em terra firme. E eu quero te dizer, da alegria que eles sentiram, em dar o testemunho, daquele livramento, daquela salvação. E eles podiam dizer para as pessoas, nós fomos salvos, pelo milagre de Cristo. E eu te digo que você é como aquele marinheiro. Como aqueles oito homens perdidos em alto mar, rodeados por névoas. No meio das trevas, clamando, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos da morte, e desse cruel destino. E Deus então, ouvindo a sua oração, enviou Jesus Cristo, para fazer o maior milagre na tua vida. E ele quando estava aqui na terra, ele disse, o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido. Se você está perdido, se você está perdida, saiba, agora, está chegando a salvação. A luz de Cristo está iluminando a sua vida. A salvação está se aproximando de você. Eu quero que você tome posse dessa salvação. Eu quero que você entre nessa salvação. E com alegria, você deu o seu testemunho. Eu também fui salvo, pelo milagre de Cristo. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus, com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado.